Vamos lá! 3, 2, 1 No início foi assim, terminou, tá terminado Cada um pro seu lado, não precisa ligar mais Só que fui eu quem terminou e quem foi na gada Eu segui minha vida até ela começar a seguir a dela E do meio pro final, eu só ia pra onde ela tava Cada beijo no rosto, contra a boca, tava eu morria de raiva E ela tava mais linda cada vez que eu olhar O ciúme não tava batendo, tava dando porrada Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Eu implorei pra voltar Ela me matou na unha, disse que eu tava solteiro Eu tava solteiro, porra nenhuma Eu implorei pra voltar Não me manda embora Sou preso na sua vida, na sua liberdade provisória Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta Vai ter que me aceitar de volta